Se existe um segredo difícil de guardar é esse, o namoro. Os olhos traem, o sorriso entrega, a alegria transpira por todos os poros. Muitas vezes, inclusive só nós namoramos, porque a pessoa namorada nem sabe que gostamos dela. Mas não importa, a gente sabe, quem manda uma flor, um bilhetinho, dá um sorriso, aquele olhar, aquele olhar especial. Em pouco tempo, esse segredo já era. Isso basta, ser correspondido nem sempre é o que mais importa. Mas viver a emoção da mão fria, borboletas azuis no estômago, dá coragem para o primeiro gesto, o primeiro olhar, a primeira palavra. Depois, o que rolar é lucro. Ah, gente, amar é bom, mas namorar, namorar às vezes é muito melhor. Eu já sei namorar e festejar, pois o namoro é o começo de tudo. É, na verdade, a véspera de uma grande festa chamada Amor.